Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fonte de alimentação mais especificamente para você que está afim de comprar uma fonte de uns 850 watts, assim como eu que comprei essa fonte aqui da Super Flower a Leadex 3 Gold, 80 Plus Gold, que é uma fonte de altíssima eficiência full modular e aí a pergunta que não quer calar, até que placa de vídeo eu posso colocar numa fonte dessa? tá aqui no meu PC, tá aqui ó, tá aqui instalada rodando aqui uma RTX 3060 mas a RTX 3060 tem um TDP de 170 watts, o que é bem pouco né então assim, eu não estou utilizando nem assim, eu creio que se estiver utilizando 50% da fonte aí porque o recomendado para a 3060 seria algo em torno de uns 500 a 550 watts para você já ter a margem de segurança, né, caso venha exceder esse limite mas enfim, o que é que eu poderia colocar numa fonte de alimentação como essa, né não necessariamente da Super Flower, mas de alguma outra marca também por exemplo, a MSI Mag de 850 ou alguma outra 850 que seja 80 Plus Bronze, 80 Plus Platinum qual placa de vídeo aguentaria? para a gente saber isso, né, a gente vai usar como base o Tech Powered Up e eu vou já logo para a placa de vídeo mais forte que tem no mercado que é a RTX 4090, então eu vou procurar no Tech Powered Up antes de ir no Tech Powered Up, eu vim aqui no site da Cabo e pesquisei algumas placas, esse aqui é o modelo RTX 4090 da MSI, né, 24 GB e aqui, demanda de energia, 850 watts, fonte recomendada quando é fonte recomendada, pessoal, quer dizer que é o recomendado, não tem outra se falar, ah, não tem que ser 1000 watts, é o recomendado porque aqui eles já colocam com uma margem de segurança tanto que vocês veem aqui, o consumo de energia da placa de vídeo máximo é 450 watts e, normalmente, o restante dos componentes do seu computador vão utilizar aí, dependendo do seu pulsado, se for um Intel lá de 14ª geração que bate no máximo 250 watts aí, mais ou menos você vai chegar ali na casa dos 700, 750 watts no computador todo, né, no computador todo nem tendo outra RGB no máximo, batendo uns 800 watts então, uma fonte de 850 watts, como essa ali, a Dex Gold daria, teoricamente, conta de uma RTX 4090 e, se dá conta da RTX 4090 você levando em consideração todas as placas anteriores aqui que são mais novas, ela daria conta de qualquer outra placa de vídeo, certo? então, basicamente é isso mas vai lembrar que, por exemplo, alguns modelos como essa da Superflower que ela não tem o conector PCI Express 5.0 então, você teria que utilizar o adaptador, né que pega dois PCIs comuns, né PCI Express comum e converte por PCI 5.0 mas dá para utilizar sem problema nenhum olhando aqui no TechPowerUp, para a gente ter uma ideia mais clara o TechPowerUp, geralmente, os dados aqui são certinhos o que precisa a gente tem aqui o consumo energético, realmente, ali TDP de 450 watts máximo da placa de vídeo e sugestão de fonte também, 850 watts eu acho que não existe nenhuma fonte com a demanda mais alta que 4090 vamos dar uma olhada nessa 7900 XTX, né XTX, XTX teria, vamos ver, ó aqui a demanda já seria bem menor 355 watts de TDP máximo com a demanda de uma fonte de 750 watts então, daria conta se você pegar um pouquinho para trás aqui uma 4080 Super uma 4080 Super 700 watts, ó demanda de fonte, 700 watts vamos pegar uma outra aqui, um pouquinho para trás uma, vamos ver uma 3080, uma 3090 Ti, né que da série 30, vamos ver, né as antigas costumam ter uma demanda de energia mais alta dependendo da placa de vídeo mas vamos ver aqui, ó mesma coisa, a mesma demanda da 4090 850 watts então, as duas que a gente encontrou agora com mais demanda de energia 4090 e 3090 então, é, né o recomendado ali é o que aguentaria, né não tem outra aqui que eu acho 3090, provavelmente a demanda é igual ou menor, né vamos ver aqui, ó 750 watts a demanda de fonte então, é menor então, basicamente se você tiver uma fonte de 850 watts plus gold 80 plus gold como essa aqui basicamente você vai conseguir utilizar qualquer placa de vídeo qualquer placa de vídeo aí é bom eu ter uma de 1000 watts bom, você ter uma fonte com uma margem ainda maior de segurança mas, já dá conta 850 watts para uma 4090 para uma 3090, por exemplo não sei se daria conta por exemplo, se viesse a ideia de uma 4090 Ti ou uma 4090 Super que talvez tivesse uma sugestão de fonte aí de uns 900 watts 1000 watts, por exemplo mas, até o momento dos dados que a gente tem daria conta de qualquer placa de vídeo lembrando, pessoal eu recomendo 80 plus de 850 pelo menos gold 80 plus pelo menos gold a 80 plus é bronze daria conta mas é um pouco menos eficiente então, se você tem uma placa de vídeo tão cara investe mais na fonte para você ter uma margem de segurança beleza? então, basicamente o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa aqui nos comentários caso você concorde aí com o que eu falei deixa aqui nos comentários caso não concorde também deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião mas opinião, galera nada de ficar xingando nada de ficar falando besteira opinião, tá? se ficar xingando eu vou excluir do canal não quero nem saber não pode ficar xingando porque isso é ruim, né? é ruim para a comunidade isso aqui é a partir dos dados que eu vi aqui então é isso aí, pessoal já deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder os próximos vídeos eu vou ficando por aqui então, um abraço e até o próximo vídeo